Sejam bem-vindos à minha primeira aula sobre Sweep Picking O meu objetivo com este vídeo é o de simplificar a forma que eu adaptei para mim de modo a poder executar o sweep de forma mais fácil e coordenada Espero com este vídeo estar de alguma forma a ajudar neste tipo de técnica para muitos guitarristas acaba por ser complexo e que requer no fim de tudo, tal como outra técnica na guitarra, muita dedicação, até se chegar ao nível de perfeição desejado Vamos então começar O orpejo maior em sweep é algo assim Enquanto que o menor é Ou seja, acaba por ser igual ao primeiro, mas o que muda é uma nota Ou seja, o desenho é o mesmo que o maior Então se agarrarmos Neste seguimento de acordes Por exemplo, Lá menor Sol Qual foi a forma que eu arranjei aqui De me facilitar ao fazer os arpês Foi adicionar uma nota Qual é que foi Foi a nota Mi Sétimo traste Quinta corda E ligar Fazer o Emron Se repararem aqui em um pormenor Na minha mão direita Reparam que Eu bato uma vez na corda E martelo A outra E vocês vão reparar Que eu Cada vez que começar o arpês A minha referência Para ter o primeiro tempo Quando começa Seja um acorde, seja um compasso Vai ser sempre fazer o ligado Mão direita O sweep Acaba por ser Varrer as notas No sentido ascendente E ascendente Ou seja Então Pegando neste tal seguimento de acordes O que é que eu fiz? Em vez de começar O arpês Logo Na nota Do acorde Neste caso lá Não é? Lá Em vez de fazer isto Eu adicionei uma nota Que foi Tal como tinha dito Mi Ou seja O que eu faço é isto Então como é que eu faço isto? Mão direita É Bate só uma vez E depois O resto continua Aqui Mude Outra vez Mais devagar O acorde que vem a seguir É É Sol maior E o que é que eu faço? A mesma coisa A mesma coisa no sentido De Fazer Ter adicionado Também aqui uma nota Não é? Neste caso Mi E o que eu faço é o seguinte E o que eu faço é o seguinte Sendo o sweep Maior Arpês maior Tendo como referência O acorde Sol Ele por si só Toda a gente Se não todos Grande parte Conhece este formato Volto a sublinhar Tendo como referência A quinta corda É este Repetendo Aquilo que toda a gente conhece O básico A forma mais comum É isso que eu quero dizer Eu aqui Adiciono Outra nota Foi o mesmo Que tinha explicado No princípio Fazer a mesma coisa Ligar Sétimo traste Quinta corda Nota Mi Se olharem Para a minha mão direita Conseguem reparar Que eu Só Toco na corda Uma vez Ou seja A nota Ouvida A primeira nota Foi de cada capalheta A segunda É um emoron Ao ligado Se praticarem Um bocadinho Este movimento Então fica Algo assim É um emoron Agora Para o acorde Fá O mesmo princípio Não é Ou seja Emoron Uma vez Partindo do princípio Que sabem fazer O sweep Maior Ao menor Tendo como referência A quinta corda Partindo do princípio Que o sabem Aqui Nesta progressão De acordos Só aparece Um acordo menor Que é o primeiro Lá menor Vou fazer A progressão toda Devagar De forma A perceberem Que é o primeiro Se inscreva. Se inscreva. O que eu vou fazer é, vou tocar apenas esse bocadinho, para vocês conseguirem ter uma ideia do resultado. O que eu vou fazer é, vou tocar apenas esse bocadinho. O que eu vou fazer é, vou tocar apenas esse bocadinho. Penso até ser o melhor exemplo, até falando mais nesta área em específico, no sweep picking, porque ela é muito limpa na coordenação das notas e na execução do sweep picking. No sweep picking, dê uma vista de odds, pesquisem no Youtube, Márcio Silveiro, e vocês também podem ter uma ideia do que é que eu estou a falar. A progressão de acordes, neste bocadinho, para este estudo, é simples. A menor, Sol maior, Fá, Sol, A menor, Sol, Fá, Sol. Espero que tenham gostado. Espero que ponham em prática, mesmo nos temas que vocês possam compor, ou mesmo nos vossos imprevisos. Pronto, e é isto que eu queria dizer. Se gostarem, se quiserem, partilhem o vídeo. Se entenderem, comentem. Se quiserem, subscrevam. Estão à vontade. Críticas são bem-vindas. Sugestões também. Ok? Até à próxima.